Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre a terceira temporada do musical Bem-Vindo à Aurora, produzida pela Oficina de Estudos da Arte Espírita. E para a gente poder saber um pouco mais como é que está essa terceira temporada, nós convidamos a Juliana Toledo, ela que é responsável pelo marketing do musical. Olá, Juliana. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, Leonardo. Tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui. É uma felicidade enorme. E vamos conversar, vamos conversar sobre Bem-Vindo à Aurora. Tem muita coisa boa aí chegando. Terceira temporada está vindo contusa. Ju, antes da gente começar a falar sobre o Bem-Vindo à Aurora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Oficina. Como é que surgiu a Oficina? O que é a Oficina de Estudos da Arte Espírita? Então, a Oficina, ela é hoje em dia considerada, na verdade, um centro. Um centro espírita focado muito no desenvolvimento artístico voltado para a evangelização, para o estudo, de fato, doutrinário. Eu comecei a trabalhar na Oficina por causa do Bem-Vindo à Aurora. E sei que lá a gente desenvolve muitos cursos, muitas capacitações em diversos instrumentos, em diversas formas artísticas de expressão. Então, é um trabalho muito bonito que é feito lá. Existe também roda de evangelho para o estudo. Existe também a parte de evangelização infantil, adulta, o ESDE. Também trabalha de mediunidade. Mas, enfim, a Oficina hoje em dia é o que a gente domina como um centro. Mas tem esse viés artístico, que é singular da Oficina. Que é muito mais voltado para o propósito de usar a arte como um meio doutrinário mesmo, que é uma filosofia completamente diferente do que a gente vê e outros centros do nosso Rio. Que saia do Brasil, né? Ju, você estava falando isso agora. Eu estava me lembrando de como a Oficina surgiu. A Oficina de Estudos na Arte Espírita, para quem não sabe, ela surgiu primeiramente na Comerge. Um grupo de frequentadores da Comerge, várias casas espíritas, que iniciaram esse trabalho todo musical. E a Oficina, ao longo do tempo, foi passando por uma transformação. Tendo passado pela Casa de Lázaro, onde tem também várias oficinas aos sábados, que oferecem tanto para os jovens quanto frequentadores. E também da juventude, eu posso falar da juventude, porque eu faço parte da juventude, sou um dos coordenadores da juventude. Então, assim, a Oficina tem toda uma história no movimento espírita. E há pouco tempo, se tornou uma casadeza do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê o quanto a Oficina é importante no movimento espírita. E falando de movimento espírita, A Oficina está, claro, com o musical Bem-vindo à Aurora. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia do musical Bem-vindo à Aurora. Como é que foi essa primeira, essa segunda temporada. Você tem como falar um pouquinho para a gente, Iasso? Claro. Na verdade, o musical Bem-vindo à Aurora veio de ideias mirabolantes de Ricardo Leite, que é o nosso produtor. Ele sempre foi muito ambicioso nos projetos ligados à Oficina. E é óbvio que sempre tem também aquela inspiração ali que vem. E já há algum tempo existe esse projeto de fazer algumas peças em musicais ligadas às obras básicas da doutrina espírita. E Bem-vindo à Aurora é baseado, as cenas são baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada cena traz ali uma moral e uma mensagem importante que fica de acordo com o que é trazido no Evangelho. E Ricardo sempre foi essa pessoa muito criativa. E é óbvio que existe uma equipe inteira que compra a ideia, que faz, que chega junto. Mas Bem-vindo à Aurora veio dessa ideia inicial. E existem outros projetos aí para vir, com certeza, porque a Oficina nunca para. E a inspiração é sempre muito grande. Mas Bem-vindo à Aurora realmente nasceu na primeira temporada que a gente fez. foi lá na Sala Municipal Badentável, em Copacabana. E foi incrível, foi incrível. Foi em novembro, a gente teve três dias de apresentação. E foi maravilhoso, foi muito lindo. A gente ralou para caramba, porque é um musical que realmente se ergueu ali com base. Uma equipe de 99% voluntária. Sem grandes patrocínios e apoios enormes. Não, a gente fez tudo também muito com base na vaquinha, em doações. A gente tirava do próprio bolso mesmo para poder fazer as coisas acontecerem. E ainda fazemos isso, na verdade. Estamos aí na terceira temporada e o trabalho é sempre o nosso maior foco, o nosso maior princípio. E é bom demais a gente ver o trabalho que a gente se esforçou tanto para fazer acontecer virando realidade. É uma coisa sem preço. Então, a primeira temporada foi incrível, foi maravilhosa. A segunda temporada a gente fez também foi no Miguel Falabella, no Norte Shopping, mais na Zona Norte. Atingimos um público maravilhoso também, foi incrível. A gente teve só... Acho que foram duas apresentações, né, Léo? Eu acho que foram só duas nessa segunda temporada. E foi bem pertinho da primeira também. Foi uma distância de um mês, se eu não me engano. E agora, nessa terceira temporada, estamos chegando na Zona Oeste para poder cobrir mais uma parte do Rio. E, nossa, o quanto que a gente recebeu de mensagem de vem para a Zona Oeste, vem para Bangu, vamos embora, vem, 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 vem. Tem um público enorme aqui querendo vocês. Então, a gente atendeu esses pedidos, né? E a gente conseguiu achar ali um teatro incrível também, que super recebeu a gente de braços abertos, o Teatro Bangu Shopping. Um beijo se estiver ouvindo a gente. Nossa eterna gratidão. Somos muito felizes, realmente, por estar conseguindo fazer mais uma temporada de Vem da Aurora, porque é uma mensagem muito transformadora, que vai, assim, aquecer o coração de toda e cada pessoa que for ver, porque é incrível. Então, eu acho que eu consegui falar aí só uma breve introdução do que você perguntou. Não, é bacana você estar falando desses bastidores do Bem Vindo à Aurora, porque muita gente não sabe o quanto dá trabalho para fazer um espetáculo como esse. Porque não é só os atores que estão em cena. Existem pessoas que ajudam a arrumar aqueles atores. Nós temos também um atendimento fraterno que fica vibrando antes do espetáculo, durante o espetáculo, depois do espetáculo. Nossa. Além de uma equipe também de músicos que também se preparam. Então, há toda uma prévia antes da apresentação. porque, para chegar a um espetáculo tão bonito que é o Bem Vindo à Aurora, há todo um preparo. Então, não é só o preparo dos atores. Existe toda uma equipe por trás. Uma equipe que cuida do marketing, que é o caso da Juliana. Uma equipe que cuida também de divulgar nas outras casas espíritas. E é isso, gente. Para você produzir um espetáculo teatral, ainda mais espírita, não é fácil. E com um nível muito alto, né, Léo? Vamos considerar aqui que a gente está falando de espetáculos de alta qualidade no meio espírita. O que também é uma coisa que é bem raro de acontecer. E a gente está falando de uma produção com banda ao vivo. Com treinamento, com luz, com figurino, com cenário, com contra-regra, com uma equipe toda dedicada a fazer isso acontecer, né? E é... Você estava falando aí, né? Eu... Hoje, na terceira temporada, eu estou só no marketing, né? Mas nas primeiras temporadas, eu também estava na produção executiva. Então, eu estava fazendo as pontas e a ligação do marketing com a produção, com a loja e equipe de divulgação, assessoria de imprensa um pouquinho também. Então, eu me meti em tudo. E quando eu via, eu estava até fazendo arranjo de flor às 45 do segundo tempo para entregar para a nossa diretora, Andréia Moraes, no final da segunda temporada. Porque, né, para poder agradecer e tal. Mas, realmente, assim, é uma trabalheira. E é... Mas é lindo, é lindo. Porque, assim... É um se vira nos 30, mas é um se vira nos 30 gostoso de estar presente, de estar participando ali. Eu lembro também da... Quando houve a apresentação lá na sala Baden Power, da Gisele. A Gisele na bilheteria, porque o que acontece? Não tinha uma pessoa que ficar na bilheteria. Então, a Gisele ficou na bilheteria. Inclusive, aproveitar, né? Agradecer à sala Baden Power por ter cedido aquele espaço. Ele ceder aquele espaço para a gente foi ótimo. E, assim, todo mundo ali cuidando de uma parte. Não tinha um grupo que também estava na cantina também do local. Enfim, foi muito bom ver isso. Sim. E agora vamos falar um pouquinho também da história do Bem Vindo à Aurora, né? Porque há toda uma... Há uma história por trás. O que você pode falar para a gente dessa história do Bem Vindo à Aurora? Então, é aquela coisa, né? A gente tenta falar sobre a história sem dar os spoilers, né? Porque é uma coisa importante. Mas, o que eu posso dizer para você, né? Bem Vindo à Aurora é uma história que conta a história da Aurora, né? A Aurora, ela é uma mulher que está passando por um período muito difícil, né? E ela está lidando com um luto muito grande, uma dor absurda. e ela se revolta. E ela entra em um período de negação, de depressão, e ela não consegue realmente seguir em frente, né? E sozinha, né? Demora até ela entender o que ela precisa fazer, né? E ela... A história se passa no meio de uma mudança de casa, né? E os amigos da família, né? E a família, na verdade, se juntam para poder fazer essa mudança de casa. E durante esse processo acontecem várias coisas, né? Que provocam reflexões na Aurora e fazem ela despertar para o que que ela está sentindo, o que que ela precisa enxergar, o que ela precisa aceitar, quais são as mudanças que ela está passando e por que que dói tanto? Por que ela sofre tanto, né? E no meio dessa história a gente fala sobre diversos assuntos que são extremamente atuais, né? Para começar, a Aurora e a Sofia, né? São um casal homoafetivo, né? E elas estão adotando, na verdade, elas adotaram já o Júlio, que é um homem negro, né? um menino negro e já mais velho. Então, os seus acho que idealmente assim, falando sem dar muito spoiler, né? não que isso faça muita diferença, mas ele tem o quê? 13 anos, 14 anos, algo assim, né? Se eu falei errado a idade, desculpa, elenco, desculpa, produção, mas algo assim. E a história, ela também toca em vários outros assuntos, né? Que aí é óbvio que vocês vão ter que ir lá para conferir, porque a história, ela é muito sensível, né? Ela é muito impactante, né? Ela faz a gente refletir muito sobre as mudanças da vida, nossas aceitações, transformações, ciclos e fases das coisas e como a gente se abre para o novo, né? E é uma história que realmente mexe em toda e em cada parte do seu ser e você vai sair de lá com certeza revigorado, porque eu acho difícil, viu, Léo? Que as pessoas vejam bem o Norola e não chorem, porque é um negócio que é de dentro para fora, né? É impressionante. E é isso, é um musical que traz muita esperança, muita muita reflexão sobre amor, principalmente nas suas verdadeiras formas, porque a gente fala muito sobre amor de uma forma muito superficial hoje em dia, né? Mas amor, amor mesmo, o que é esse amor? O musical traz essa reflexão, faz a gente pensar o que é esse amor? Será que é um amor que é só o tópico? Ou será que é um amor que também, é um amor que a gente também pode ver nas dificuldades, nas relações? E como é esse amor? E ele faz a gente pensar principalmente sobre isso, né? E parafraseando, assim, a nossa frase de maior impacto, né? é um musical que fala sobre amor em tempos de intolerância, né? Então, a gente tem aí uma uma conversa muito abrangente também sobre intolerância, né? Nesse musical. Então, acho que eu consegui perpassar alguns dos pilares da história. Eu achei muito bacana do musical que, assim, ele trabalha pontos-chave que, hoje em dia, nós estamos discutindo na nossa sociedade e, principalmente, nessa pós-pandemia. Primeiro, a relação familiar, né? Que hoje, a relação familiar nesse pós-pandemia, ela está sendo repensada. Porque esse período que a gente teve de pandemia foi um período onde nós tivemos que estar, né? com os nossos familiares. Muitas vezes, a gente não ficava tanto tempo com eles como nós ficamos durante esse período de um ano e meio, mais ou menos. E não foi algo fácil. Então, eu acredito que essas relações familiares, né? Seja algo que a gente ali também começa a refletir. Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? O meu relacionamento com o meu cônjuge? Enfim, como é que está isso? Deus! As relações com Deus. Então, assim, é uma série de questões. E outra coisa que eu acho bacana é a questão da representatividade em todos os sentidos. É a representatividade no aspecto social, que aí abrange diversas vertentes, a questão do preconceito, em todos os sentidos. a questão também da representatividade no movimento espírita, que também é algo também que é necessário. E vem sendo uma coisa que os jovens vêm pedindo muito nas juventudes espíritas. A gente percebe isso lá na oficina mesmo. Nós temos vários jovens que, quando a gente chama para a juventude, um dos temas é a homoafetividade, as relações familiares, a representatividade no jovem no movimento espírita. Então, esses temas vêm sendo temas que, cada vez mais, vêm sendo algo que o jovem está trazendo para a casa espírita. É uma demanda. E os próprios familiares estão tendo que refletir sobre isso. Entendeu? Então, eu acho que a oficina está trazendo muito isso musical. Você começar a entrar no século 21, que é onde a gente está, e realmente começar como sociedade a transformar. E é um espetáculo que não é só voltado para quem é espírita. é um espetáculo voltado para todos. Porque ele, de uma forma muito amorosa, ele vai tratando temas que faz com que quem está assistindo naquele momento passe a refletir sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo na sua vida, sobre a forma que você está agindo em sociedade. Então, assim, tem diversas questões que levam naturalmente todas a se emocionar com a história. Né, Ju? Eu estava pensando aqui, você falou das demandas dos jovens, e essa é uma coisa tão real, a gente vê como o musical conversa com o que os jovens estão pensando, precisando, conversar sobre. a gente vive uma época que a gente todos esses temas estão muito em pauta. E o movimento espírita ele precisa falar sobre isso. A gente precisa, como movimento, abordar esses temas de uma forma não dogmática, sem tabu, sem picuinha, sem passar plano, sem diminuir algumas coisas. A gente precisa ter jeito, precisa ter carinho para lidar com esses assuntos da forma como eles precisam ser tratados. E o musical ele traz isso de uma forma muito delicada e singela, sem fazer alarde, sem fazer um grande tardalhaço. e é tão lindo quando a gente vê os depoimentos dos jovens quando veem um musical e chegam para a gente e falam nossa, por causa desse musical eu decidi voltar para a minha casa espírita. Porque finalmente eu me senti representada. Eu finalmente vi como o movimento espírita não está cego e não está se escondendo ou se abstendo de falar sobre esses assuntos. que bom que existe um movimento um musical uma oficina uma instituição um grupo de pessoas que enxerga essa demanda e fala sobre isso e coloca a reflexão para o mundo. Porque não adianta também a gente estar aqui pensando sobre isso sozinho teorizando sozinho. É preciso a gente conversar abrir e de uma forma educada delicada carinhosa tratada de uma forma pensada para que as pessoas se sintam acolhidas porque esse é o grande problema muitas pessoas se sentem deixadas à margem sentem violentadas sentem que não tem espaço para falar sobre as suas dores e experiências porque é sobre isso é sobre dor sobre experiência de cada um e os jovens e os jovens sempre têm muitos pensamentos e sentimentos que às vezes não são exprimidos e a gente precisa como movimento enxergar essa necessidade e colocar isso em pauta então o musical ele traz isso de uma forma muito cuidadosa e é muito legal em uma das nossas sessões que a gente fez tanto na primeira temporada quanto na segunda e vai ter na terceira também que é o Mocidades com Aurora que a gente separa a sessão de sábado à tarde às quatro horas quatro e meia no horário da tarde para receber os jovens das Casas Espíritas a gente incentiva muito que os jovens também que estejam assistindo possam ir nessa sessão porque a gente normalmente pensa nela com muito carinho para o jovem porque após a própria sessão existe uma roda de conversa uma troca com pessoas que são também do Movimento Espírita Jovem e que conversam sobre esses temas de forma muito aberta então é uma sessão pensada para receber essas pessoas que também querem falar sobre isso e nas últimas temporadas que a gente fez essas sessões com os jovens primeiro enchiam lotavam e em segundo lugar a gente conversava muito com os jovens e era muito legal ter essa troca e ver deles mesmos esses depoimentos essas expansões de consciência que rolavam por causa do musical e realmente é muito gratificante e eu espero que os jovens possam também participar e vir para essa terceira temporada porque vale muito a pena vai ter uma galera importante aí de Bangu participando eu sei que a Rosália vai estar presente eu sei que a a gente está eu vou até buscar aqui outros nomes mas acho que até o final desse papo eu consigo trazer mas vai ter uma galera muito boa e pensada para tratar esses temas com os jovens então é muito bom é muito bom foi muito bacana que assim nessa primeira temporada que você está falando que teve o Juventudes com Aurora o bacana foi a participação também do Thiago Brito o Thiago Brito participou ali interagiu com os jovens dessa vez são outros convidados não vamos dar o spoiler sobre quem são os convidados mas esse bate-papo ele é muito importante porque é algo que a gente já vem conversando nas casas espíritas como temas relevantes sim nós agora estamos aqui no 12º seu que também é onde faz parte a oficina de estudar espírita com o Conjevita que é a confraternização de juventudes espíritas de Vila Isabel Tijuca Andaraí enfim e esse tema da representatividade foi algo que os jovens escolheram porque quem montou o encontro foram os jovens a nova era do espiritismo então quando a gente começou a interagir com os jovens eles trouxeram justamente todos esses temas que a gente vê no musical então a gente vê como esses temas eles são importantes e a gente tem que falar sobre eles a todo momento trazer também para as nossas reuniões públicas ou se não tiver reuniões públicas existem a roda do evangelho trazer isso para a roda do evangelho e a gente conversar sobre esses temas à luz da doutrina espírita porque hoje quem está chegando na casa espírita são pessoas que justamente estão buscando consolo mas também estão buscando compreender essa nova fase se compreender se entender e a gente tratando de todos esses temas que são temas da nossa sociedade a gente vai estar agindo como espíritas que é para isso que vem o espiritismo para buscar despertar em nós esse sentimento de amor de amor ao próximo de amor ao outro e a gente se transformar porque esse processo todo reencarnatório é isso é para a gente se transformar até chegar o momento que a gente não vai ter a necessidade de estar vindo aqui no plano terrestre a gente já vai estar lá no plano espiritual desempenhando outros trabalhos porque aqui é uma morada temporária e o bem-vindo à aurora ele está fazendo isso ele está despertando justamente esse sentimento né dentro dos espectadores que estão ali assistindo e essa reflexão sobre o que que você está fazendo da sua vida você está realmente se comportando como Jesus um dia nos trouxe como exemplo você tem valorizado o seu próximo você tem respeitado o seu próximo então esse é um objetivo do musical e que está muito mas muito alinhado aos princípios da doutrina espírita né mas Ju conta um pouquinho pra gente como é que foi assim essa experiência sua né ainda mais nos bastidores lá do bem-vindo à aurora né e se teve nesse período algo que marcou você durante esse trabalho lá no bem-vindo à aurora olha é difícil escolher um momento só que me marcou mas é porque o trabalho ele é tão grande tão extenso é que eu sinto assim que 2022 foi pra mim o ano que eu mais me dediquei a um trabalho espírita voluntário é de uma forma tão tão grande como eu como eu fiz assim a gente normalmente né faz reuniões semanais pra gente poder acompanhar as nossas demandas definir estratégias e principalmente o marketing tem um volume de trabalho antes do musical que é enorme né a produção também claro principalmente a produção também então eu tava nas duas equipes com um nível de trabalho assim sempre crescente eu fazia duas reuniões semanais sempre e era uma uma sequência de demandas sempre muito grande né porque o trabalho é realmente é impressionante o quanto é de trabalho precisa pra poder ajeitar tudo nos mínimos detalhes pra que tudo surga tudo siga da melhor forma possível né nos dias de apresentação então a gente falando do marketing era sempre uma rotina de planejar os posts pensar em anúncio pensar em legenda em arte e tal divulgar também presencialmente então a gente fazia panfletagem e nossa eu perdi a conta de quantas vezes a gente foi fazer ação assim na rua a gente fazia a gente chegou a fazer no finalzinho bem no finalzinho assim acho que foi da primeira temporada acho que foi no finalzinho da primeira temporada a gente fez uma ação pros influencers e a gente fez press kits né antes da estreia então a gente a gente fez tudo a mão a gente foi no Saara comprou tudo e aí eu eu, Gisele e Amanda a gente ficou o dia inteiro fazendo cada caixinha cada pacotinho que a gente enviar pra cada influência pra cada né pessoa de destaque do movimento espírita pra ajudar a gente com a divulgação então pra vocês terem uma noção era uma caixinha assim desse tamanho craft aí dentro eu fiz todos os pavês eu botei pavê dentro da caixinha porque um pequeno spoiler ali né não sei tem uma coisa com pavê entendeu assim num musical e aí a gente colocou lá um pavêzinho artesanal feito por mim by me então eu lembro também disso assim eu fazendo por sinal o pavê é delicioso eu tive a oportunidade de experimentar é delicioso o pavê muito obrigada muito obrigada porque também sou doceira né então aí tem umas coisas assim é então a gente fez arranjo de florzinha a gente imprimiu cada coisa cortou cada coisa na mão e era uns a gente fez umas coisinhas assim uns bilhetinhos colocou nossa ficou assim muito fofo tinha adesivo tinha imã tinha e tudo feito na mão mesmo na mão na mão na mão eu e Gisele a gente assim saiu acho que eu lembro que eu ficava na casa Gisele assim até umas até meia-noite entendeu a sorte que a gente morava perto juro porque isso ajudou muito o processo bem-vindo à Aurora em si né mas além dessas reuniões assim até tarde da noite fazendo essas coisas me marca sempre né os ensaios gerais a gente fazia era tão bom era uma farra né muito boa todo mundo se juntava e a energia do musical é sempre incrível né quando a gente via as apresentações completas sempre era sempre uma coisa assim no coração e mesmo assim mesmo vendo antes com os ensaios gerais acho que quando a gente chegava quando a gente chegou nas apresentações no palco era outra coisa completamente diferente né porque tinha a banda tinha a luz tinha tudo acho que também me marca muito mas me marcou muito principalmente né nos dias antes de estreia a gente tem tem um trabalho muito grande né pra organizar os espaços então a gente chega com uma antecedência muito grande pra poder organizar tudo e eu lembro que no Miguel Falabella foi uma foi uma loucura né porque a gente organizou tudo de noite assim e eu saindo do trabalho porque eu também sou bióloga né então eu saí da Fiocruz eu ia direto pro pro Norte Shopping pra poder ajudar a descarregar caminhão e pegar coisa e a gente saindo de lá tipo duas horas da manhã pra poder organizar tudo e fazer o passadão e nossa e eu pegando comida na um dos nossos apoiadores né inclusive graças a Deus que eu chamo esses apoiadores Folha do Boi a gente eu peguei acho que foi o que umas 40 sacos de comida diferente pra poder levar lá pro musical né e era era incrível porque tinha muita coisa muita coisa e era sempre foi foi muito doida porque pra poder colocar tudo isso lá levar levar pro teatro foi foi muita coisa foi um trabalhão um trabalhão então foi assim foram várias experiências marcantes assim eu lembro também de ah acho que todos os ensaios gerais também são sempre muito bons e quando a gente tava lá no teatro sempre dava aquele quentinho assim no coração sabe nossa vamos começar mais uma temporada vai ser muito maravilhoso e aí quando a gente e todo e cada final de apresentação também era sempre um quentinho assim no coração enorme porque a gente chegava à conclusão né nossa mais uma apresentação a gente conseguiu mais uma vez sabe então é falei vários vários bastidores aí hein falei vários bastidores você tava lembrando aqui dos bastidores eu também lembrei também de alguns momentos eu cheguei aí algumas vezes na casa de Jesus né que é onde é feito todo o treinamento né todo pra que o espetáculo ele seja apresentado é feito todo um ensaio então esse ensaio tava acontecendo na casa de Jesus né eles estavam emprestando justamente o espaço pra que a oficina pudesse estar fazendo esse treinamento tanto da parte musical quanto também com os atores que fazem parte né do musical então assim você vê um ensaio é uma coisa agora você vê ali ao vivo é outra é outra e eu cheguei a ter uma prévia né quando isso quando o espetáculo ele foi apresentado pros influenciadores eu tava ali né assistindo e uma coisa você vê ali outra coisa você vê no teatro é totalmente diferente você vê no teatro tudo montado tudo esquematizado assim é algo encantador encantador acho que encanta a forma toda e você falou também sobre o press kit eu fui um dos que entreguei o press kit pra algumas pessoas uma delas inclusive abriu na minha frente falou nossa um pavê gostei então vocês conseguiram conquistar todos aqueles que foram convidados a participar daquela apresentação especial é não só pelo espetáculo mas também pelo carinho que muitas pessoas depois me deram esse outro poxa eu gostei do carinho que o grupo do Bem Vindo à Aurora teve com a gente enviando isso pra que a gente pudesse assistir então pra você ter também esse retorno esse feedback de que é é o musical ele envolveu muitos corações que estavam ali justamente envolvidos em estar divulgando cada vez mais o musical e um outro momento na sala Bad and Power que eu achei muito marcante que foi justamente no segundo dia que foi o dia dos jovens foi a recepção eu cheguei a ficar na recepção juntamente com a Divina e mais outros dois jovens né e assim foi algo impressionante porque quando a gente começou a recepcionar e a cantar músicas do movimento espírita que essa que foi a abertura foi algo tão bonito a gente sentia como se estivesse na comérgia porque todo mundo que estava chegando ali na recepção começava a cantar junto as músicas e a entrar naquele embalo e a subir e o pessoal cantando a gente cantava ali na frente o pessoal na fila os jovens todos cantando felizes de estarem ali para assistir o Bem Vindo à Aurora então assim são momentos marcantes e que assim só quem pode viver é quem está ali por isso que é importante você que está ouvindo nesse momento o Espaço Jovem de ir assistir a esse espetáculo porque esse espetáculo ele está sendo feito com muito carinho pela equipe da Oficina de Estudos da Arte Espírita e agora vou passar para a Ju para a Ju justamente passar para a gente onde é que vai ser agora essa nova temporada do Bem Vindo à Aurora e como é que as pessoas também podem estar adquirindo também os ingressos para poderem estar assistindo essa terceira temporada do Bem Vindo à Aurora a gente vai ter três dias de apresentação vai ser lá no Teatro Bangu Shopping vão ser na verdade quatro sessões sexta-feira dia 18 vai ser oito horas da noite sábado vão ter duas apresentações quatro que é a nossa sessão jovem e à noite às oito e domingo vai ser um pouquinho mais cedo vai ser às dezenove horas os ingressos são vendidos tem meia tem inteira 40 reais a meia e 80 inteira pelo site a gente tem uma taxinha de transação mas a gente também faz venda direta por outros canais então fala com a gente a gente também tem desconto para grupo então a partir de 15 pessoas se você tiver um grupo grande e for ver Bem-vinda Aurora fala com a gente que a gente consegue um desconto especial também pode falar lá pelo nosso Instagram Bem-vinda Aurora o musical e também pode acessar o site que é bem-vindaauroramusical.com.br tem todas as informações e a gente e os ingressos são vendidos pelo uhu.com que é u-h-u-u ponto com e lá vai ter o Bem-vinda Aurora em cartaz lá no Teatro Bangu Shopping e está chegando né gente então se tem um momento para vocês também adquirirem ingresso é agora porque vai encher vai ficar bonito E a terceira temporada deixa eu ver se tem mais alguma informação Ah é também tem uma outra informação bem importante nessa terceira temporada a gente também está lançando as músicas né do musical então a gente vai lançar até o dia da estreia várias músicas que vão estar presentes né que a gente são e são músicas originais ou arranjadas e vão estar já em breve também nos aplicativos de música para as pessoas poderem ouvir e repetir e ouvir e ouvir e ouvir de novo então também é uma novidade aí dessa terceira temporada a gente está trazendo as músicas gravadas então essa terceira temporada vai estar também com várias músicas no Spotify né e você já pode acompanhar algumas das músicas no Spotify que está lá Bem Vindo à Aurora está lá com algumas músicas bem especiais lá no Spotify e assim galera já tem Arroz do Coração e tem Tu e Não Engana Ninguém e tem Mar da não Mar de Amor isso já temos três músicas lá e em breve vão sair mais mais algumas também então galera essa terceira temporada do Bem Vindo à Aurora ela vai estar em cartaz nos dias 18, 19 e 20 de agosto no Teatro Bangu no Bangu Shopping os dias são sexta às 8 horas da noite sábado às 16 e também vai ter às 20 e domingo às 19 horas e o Teatro Bangu ele fica no Shopping de Bangu que fica na rua Fonseca 240 no espaço 174 em Bangu se você quiser adquirir os ingressos para o espetáculo Bem Vindo à Aurora não perca tempo é só você acessar lá uhu 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 ponto com barra evento barra rj barra rio de janeiro barra Bem Vindo à Aurora 11 11 847 esse é o endereço para vocês irem lá comprarem o ingresso para assistir essa terceira temporada do Bem Vindo à Aurora que vai ter umas novidadesinhas aí viu gente é um spoiler que a gente pode estar dando tá Ju antes da gente encerrar o Espaço Jovem tem como você mandar a mensagem final para os jovens que estão assistindo ouvindo o Espaço Jovem olha eu sei que muitas vezes a gente pode sentir que a gente não tá sendo ouvido compreendido e muitas vezes acolhido o suficiente no movimento espírita é mas vocês estão estão sim e a gente tá aqui ouvindo e tentando atender todas essas demandas conversas trocas que precisam acontecer é a gente vocês não estão sozinhos a gente tá aqui e a gente tá tentando fazer o nosso melhor para que essas mensagens essas reflexões cheguem nas pessoas certas nas famílias certas e nas pessoas que precisam mudar as suas mentalidades pensamentos e jeitos de sentir principalmente então vem com a gente a gente junto é muito mais forte muito mais forte então não desanimem nem por um segundo de achar que vocês estão sozinhos nessa se vocês se sentem desmotivados do movimento espírita se vocês se sentem desconectados dá uma chance vem ver o musical Bem Vindo Aurora vamos ver se a gente consegue conversar sobre isso também e vem sentir principalmente como esse musical pode fazer vocês se sentirem então é isso é uma mensagem final de estamos com vocês e vocês não estão sozinhos então galera corre agora lá se você quiser mais informações vocês podem também estar dando uma olhada no instagram bem-vindo à aurora musical que está lá no instagram tá eles têm também todas as informações tá e eu também falei gente aqui da conjivita que é a confraternização de juventos espíritas né de vila isabel tijuca e as inscrições ainda estão abertas então vocês podem se inscrever né vai ser também no dia 20 de agosto mas de manhã então dá pra ir de manhã lá no conjivita e à tarde e pro bem-vindo à aurora último dia de espetáculo tá gente então quem quiser também se inscrever no conjivita ele irá acontecer no centro espírita Ibirajara lá na rua Barão de São Francisco 156 no Andaraí pra vocês terem mais informações é só lá no Instagram arroba congevita inclusive quem quiser também saber mais sobre a oficina né ela fica na rua Barão de Taipu né 359 lá no Andaraí também e acessar o site da oficina www.oficina.org.br repetindo www.oficina.org.br Ju muito obrigado você ter participado do programa Espaço Jovem de hoje viu muito obrigado a vocês por terem me convidado e por ter esse espaço para falar sobre esse musical maravilhoso nós te agradecemos o carinho Ju e estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais tchau tchau rádio Rio de Janeiro 51 anos a emissora da fraternidade rádio Rio de Janeiro e não deixem de ser aqui no Espaço Jovem de Janeiro e não deixem de ser aqui no Espaço Jovem de Janeiro